Muito bem, agora sim gravando Boa Noite, hoje dia 5 de julho de 2023, aula número 4 do módulo 2, último episódio da segunda temporada de Cristologias do Novo Testamento, e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós tínhamos visto na aula passada, e quem não assistiu a aula passada pode assistir lá antes de assistir esta para se separar no que nós vamos falar, e nós vamos então continuar, encerrar este percurso da Cristologia da obra lucana, aliás, as Cristologias da literatura sinótica, e dentro da literatura sinótica, os escritos atribuídos a Lucas. Nós vimos na aula passada, falamos um pouco do Evangelho de Lucas, autor, data e local, e também do conjunto da obra lucana, e vimos que esses dois livros, Evangelho e Atos dos Apóstolos, os dois livros atribuídos a Lucas, deveriam ou devem ser considerados da seguinte maneira, usando a linguagem que está na moda agora, o Evangelho, a primeira temporada, a história de Jesus, como eu falei na aula passada, Jesus, a missão, Jesus 1, a missão, e Atos dos Apóstolos, a segunda temporada, a história da igreja, Jesus 2, a vingança. Tudo aquilo que acontece com Jesus no Evangelho, depois acontece também com os discípulos em Atos dos Apóstolos. E é neste conjunto da teologia de Lucas que nós vimos lá, e vamos falar rapidamente da Cristologia, e recordando que a Cristologia, na obra de Lucas, está intimamente ligado com a Eclesiologia e com a Pneumatologia, quer dizer, o discurso ou ensinamento, a teologia, se a gente quiser, sobre a igreja e sobre o Espírito Santo. Mas esta Cristologia, Pneumatologia e Eclesiologia de Lucas é eminentemente soteriológica. Então, por isso que o primeiro título que nós vimos lá de Jesus, de modo particular no Evangelho, é a salvação. Jesus, ao mesmo tempo que é a salvação, é também o salvador. E, de fato, nós vimos isto e o primeiro aspecto deste Jesus como salvador e como salvação, nós vimos na aula passada, quem não viu, confira lá na gravação. Lucas é o Evangelho dos grandes perdões. Lucas, esse conceito do perdão e, principalmente, dos perdões de pessoas que são consideradas absolutamente perdidas, Lucas é muito enfático nisso, tem os grandes relatos. Vamos, então, continuar e passar para o próximo título ou próxima característica do Evangelho de Lucas, sempre aí recordando, Jesus é a salvação e é, ao mesmo tempo, o salvador. E a segunda questão, o segundo aspecto do Evangelho é que, em todo o Evangelho, há um clima geral de alegria. quer dizer, o Evangelho, ele tem, em todo ele, todo ele é perpassado, impregnado por alegria, por paz. Basta a gente ver, por exemplo, que esta paz, esta alegria, são provocadas pela chegada do verdadeiro salvador, recordando uma coisa que nós vimos lá na aula passada, né? Que o verdadeiro salvador, o verdadeiro Evangelho, não é do Império Romano. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o primeiro capítulo de Lucas, nós vamos ver insistentemente este conceito de alegria, graça e salvação. Por exemplo, lá no 1.14, Lucas 1.14, nós temos aquele conceito, né? Que no anúncio a Zacarias, no anúncio do nascimento de João Batista, o anjo diz que o menino vai ser, para Zacarias, para a família dele e para todo Israel, causa de alegria e felicidade. Depois, lá no 1.41, a mesma coisa. Isabel, quando recebe a saudação de Maria, diz que a criança estremeceu de alegria no meu ventre, etc. Então, nós vemos uma constante referência a esses dois conceitos, paz e alegria e, consequentemente, graça. São conceitos interligados aí. Quer dizer, esta paz e esta alegria no Evangelho de Lucas está presente, por exemplo, já na saudação do anjo. O anjo, quando diz a Maria, alegra-te, cheia de graça, alegra-te, né? E depois, a palavra grega, que é traduzida por, cheia de graça, a pessoa em quem a graça de Deus é abundante. Mas, nós encontramos, ao longo do Evangelho, um verdadeiro repertório de palavras, daquilo que a gente poderia chamar de campo semântico da alegria, da graça, da felicidade e da paz. Muitas palavras, muitas expressões e acontecimentos também, né? Por exemplo, lá no capítulo 10 de Lucas, capítulo 10, nós temos ali os discípulos que voltam da sua missão e Jesus diz, que bom, que tudo dê certo, mas vocês se alegrem porque os nomes de vocês estão escritos no reino dos céus. E, em seguida, Jesus diz, eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Então, esse clima geral de agradecimento, de paz, lá no capítulo 19, na história de Zaqueu, a mesma coisa, né? Lá no capítulo 19, versículo 6, né? Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Então, há um clima geral de alegria, de felicidade, de realização e, consequentemente, de paz em todo o evangelho. Graça, alegria, paz. Então, por exemplo, ainda lá no capítulo 19, nós temos a saudação que a multidão faz a Jesus quando ele entra em Jerusalém, paz no céu e glória nas alturas, é, de alguma maneira, um repeteco, daquilo que o exército dos anjos já tinha cantado lá no capítulo 1, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Então, estes conceitos estão totalmente ligados. Ali tem vários textos que vocês podem conferir depois, mas chama atenção apenas para o 2436, que é quando Jesus aparece aos onze e diz paz a vós, paz com o rosto. Então, alegria, graça, paz. É uma constante no evangelho de Lucas, quase como para dizer que se não há verdadeira paz, não é verdadeiramente graça e é uma alegria falsa. E tudo isso decorre da verdadeira salvação que é Jesus em pessoa. Então, este conceito, a gente poderia estender um pouco mais, mas este é conceito geral do clima de graça e de paz que percorre todo o evangelho. E é importante recordar uma coisa, que quando falamos aqui paz, é a paz de Deus, não a paz romana que nós já vimos lá nas nossas aulas de contextualização. Então, se alguém se esqueceu, volta lá ou nas apostilas ou reassista lá o vídeo, quando a gente fala deste contexto da paz romana ou Pax Romana, uma paz banhada a sangue, lágrimas e entupida de cadáveres. O terceiro conceito ainda, vejam como a Cristologia, ela tem vários aspectos da salvação e traz alegria e paz, mas o terceiro conceito é o hoje da salvação. E este conceito em Lucas é extremamente importante. No início do ano, na PUC de Porto Alegre, um orientando meu, que achava que entendia alguma coisa do evangelho de Lucas, escreveu uma dissertação querendo falar da salvação e esqueceu esta questão importantíssima, o hoje da salvação de Lucas. E não foi por falta de aviso e de insistência, mas aí nem sempre o professor consegue convencer o aluno de que ele não sabe mais do que o professor. Então, o que acontece? Que é este hoje da salvação no evangelho de Lucas. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, o evangelho de Lucas, dos quatro, é o único com as palavras salvador e salvação. E é também o que mais usa a palavra hoje, é constante. Veja só, a palavra hoje aparece oito vezes em Mateus. Hoje. Aparece uma única vez em Marcos. Nunca aparece em João. E em Lucas, no evangelho, aparece onze vezes. Então, vejam como é importante. Quer dizer, só em Lucas é mais do que os outros três evangelhos juntos. O uso desta palavra hoje. Por quê? Porque em Lucas, a salvação já está presente e próxima... Recorda-se que esta palavra próxima não é no tempo, mas é no espaço. Ao alcance da mão. A salvação já está aí e basta você estender o braço para alcançá-la. E aí nós temos três textos e vamos ver esses três textos aí para a gente entender este conceito. Quem que pode ler para nós esses textos aí? Lucas 11, 20. É sempre Lucas, não? 11, 20. Quer dizer, o reino de Deus já está aí, né? A partir do momento que é com o dedo de Deus, que eu expulso o demônio de Jesus, é porque o reino de Deus já chegou, está presente e está próximo, está ao alcance da mão. O que que tem 16, 16? 16, 16. 16, 16, 11. A lei e os profetas chegaram até João. Daí em diante, o reino de Deus é anunciado a todos... Desculpe. A lei e os profetas chegaram até João. Daí em diante, o reino de Deus é anunciado. E todos se esforçam para entrar nele a qualquer custo. Quer dizer que o reino antes era anunciado, agora ele já está aí. E depois a tradução vai sempre muito complicada, porque todos o violentam. É uma possibilidade, quer dizer, que todos fazem força contra ele. É outra possível tradução. E no 17, 21... Nem se poderá dizer... Desculpe. Pode continuar. Nem se pode dizer, vejam, está aqui. Vejam, está ali. Porque eis que o reino de Deus está no meio de vocês. Está vendo? Então, enquanto em Mateus dizia, eu estou convosco, eu estarei com vocês. Eis Lucas dizia, a salvação, ou o reino de Deus, está convosco. E é mais importante ainda, é o hoje da salvação. Então, hoje nasceu em Belém. Lucas 2, 11. Ou 4, 21. Hoje se cumpriu esta palavra que vocês ouviram. Ou no 5, 26. Que vai dizer lá, hoje nós vimos coisas gloriosas. E assim por diante. Então, também lá na história de Zaqueu. Hoje eu devo ficar na tua casa. E depois, hoje aconteceu a salvação. Constantemente. A salvação acontece hoje. Lucas, no fundo, está dizendo o seguinte. Se a salvação não acontece hoje, não precisa acontecer mais. Ou a salvação acontece hoje, quer dizer, no tempo que nós estamos vivendo, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Se vocês se recordarem, nós vimos na aula passada que Lucas insere os acontecimentos na história da humanidade. Ele tem preocupação de dar as coordenadas históricas. Tanto temporais como geográficas. Que é o modo de dizer, se a salvação não acontece no nosso tempo, não precisa acontecer mais. Não nos interessa uma salvação além da história. Uma salvação no céu. Não nos interessa uma salvação meramente espiritual. Nos interessa uma salvação que acontece aqui, agora que esteja ao nosso alcance. uma salvação que está fora do nosso alcance, não nos interessa. E não é esta a salvação que Deus propõe. Então, a importância deste hoje, da salvação. Por fim, mas não menos importante, a salvação que se manifesta nos milagres. E aqui nós temos que fazer algumas considerações importantes. Porque antes de falar dos milagres em Lucas, nós temos que falar de milagre em geral. E aí vem uma coisa bastante curiosa, porque temos que evitar um engano muito frequente, que é achar que o milagre prova alguma coisa. Milagre não prova nada. Por quê? Porque é uma prova que Deus existe. Prova só para queijar quem acredita. Quem não acredita vai dizer que foi um acaso. Ou que foi, sei lá, que foi milagre, foi mérito da medicina, ou sabe-se lá o quê. Então, os milagres não provam que Deus existe. Só prova para quem acredita. Então, não precisa provar. E também, outro erro, o milagre não prova que quem recebeu o milagre tem uma fé enorme. É muito comum a gente escutar assim, não, eu recebi esse milagre por causa da minha fé. Quer dizer, acontece um acidente e morre em 50, um sobrevive e diz, eu sobrevivi por causa da minha fé. Quer dizer, que os outros 49, os outros 50 não tinham fé, era gente perversa, era gente que merecia castigo, só esse que sobreviveu é que tinha fé e que era santo. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Quer dizer, o milagre não prova que quem mereceu tinha méritos ou tinha fé. O milagre não prova isto. Até porque Deus não é obrigado a fazer milagre. Para quem tem fé, é muito menos recusar o milagre, recusar a graça para quem não tem. Até porque, como o nome já diz, se é graça, é porque a pessoa não merece. Porque se a pessoa merece, não é graça, é mérito. Isso é um pressuposto básico da teologia da graça. Graça significa de gratis. Se a graça você não merece, se você merece, não é graça. Isso é o pressuposto básico. E nesta mesma linha vai o milagre. Quer dizer, se a pessoa recebeu o milagre, não porque ela é boa, porque ela é santa, mas é porque está dentro da liberdade de Deus conceder ou não. Mas aqui que vem, então, uma coisa importante. Então, o milagre não prova que Deus existe, não prova que quem recebeu o milagre tem fé. Antes ainda de entrarmos na discussão dos milagres, na obra lucana, nós temos que entender o seguinte. Jesus fez vários tipos de milagres físicos. Aqui é uma coisa muito, muito importante. Aqui nós não contamos milagres espirituais. Nos milagres, nunca está esse milagre de conversão. De arrependimento. Isso aqui não é considerado milagre. Milagre sempre está ligado a alguma coisa física. Quer dizer, ou milagre sobre a natureza, ou seja, Jesus que multiplica pão, Jesus que caminha em cima das águas, Jesus que acalma a tempestade, ou curas, ressuscitações e exorcismos, que estão mais ou menos no mesmo balaio, porque no mundo antigo a doença muitas vezes era considerada consequência de uma possessão demoníaca, e em alguns casos graves levava até mesmo à morte. Então essas três coisas aí, cura, ressurreição ou ressuscitação e exorcismos, são também milagres dentro da esfera física. Ah, mas Jesus expulsa o demônio. É algo espiritual. Sim, mas o problema é que isso tem uma manifestação física. E é aqui que vem a coisa. O que é o essencial do milagre? Se o milagre não prova que Deus existe, se o milagre não prova que a pessoa que recebeu tem fé, significa que o essencial do milagre não é a maravilha em si mesma. E aqui que vem, então, a questão, por que os evangelistas contam milagres? Não para narrar um fato maravilhoso, mas porque o milagre traz consigo uma mensagem. Então o milagre tem uma mensagem embutida. E, portanto, o milagre deve levar à reflexão. Ou seja, todos os evangelistas narram milagres, mas cada um deles com uma finalidade diferente. Por que Marcos narra milagre? Por que Lucas? Por que Mateus? Por que João? Narram milagres. Então, apresentar Jesus como milagreiro, como alguém que faz atos de poder, não é simplesmente para narrar algo excepcional. deve ser encaixado no âmbito da teologia de cada evangelista. E é isso que nós vamos ver. Então, vamos fazer aqui algumas estatísticas. Então, há vários milagres que são simplesmente referidos. Jesus andou e curou muitas pessoas. Aí tem, por exemplo, lá no primeiro capítulo de Marcos, Jesus andava e curava doente, ressuscitava defunto, etc. Expulsava o demônio. Esses são os milagres apenas citados. Mas, quando nós passamos para relatos completos, que tem começo, meio e fim de milagres, nós temos algumas estatísticas bastante interessantes. Então, vamos ver aí o evangelho. quantos milagres são narrados e qual a finalidade. Então, vamos ver aí. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Alguém sabe quantos milagres são narrados em Marcos? Mais que 10, mais que 20, 200 milagres, 500 milagres, 2 milagres. Quantos milagres são narrados com começo, meio e fim em Marcos? Palpites? Mais que 20 ou menos que 20? Menos que 20. Menos. Mais do que 15 ou menos do que 15? Eu acho menos. Então, peguem o papel aí e anotem. Vamos ver. Um por um. Então, escreva lá. Marcos. Quantos milagres você acha que são narrados em Marcos? Com começo, meio e fim. Jesus veio, viu lá uma pessoa, ou uma situação, fez um milagre. Não só aqueles que são, ah, Jesus andou, curou muitos dentes. Não. Narrados com começo, meio e fim. Quantos milagres você acha que são narrados em Mateus? Mateus. Quantos milagres são narrados em Lucas? Anota aí. Se você está assistindo a esta aula gravada, faça a mesma coisa. Pegue um papel e caneta e anote. Marcos, tantos milagres. Mateus, tantos milagres. Lucas, tantos milagres. E, por fim, em João. Então, quantos milagres são narrados em João? Anotem aí no papel. Se você está assistindo na gravação, se for necessário, interrompa rapidamente. E vamos, então, matar esta charada. Quantos milagres são narrados em cada evangelho? Então, vamos ver lá. Vamos ver. Quantos milagres são narrados em Marcos? Dezoito milagres. Alguém acertou aí? Chegou perto? Ninguém acertou, não é? Chegou perto? Não. Lambeu o poste, não é? Lambeu a trave. Raspando a trave. Então, são dezoito milagres em Marcos. E a finalidade é isso daí. Levar os leitores a concluir que Jesus é o Messias. Vamos recordar que a primeira parte do evangelho quer responder, quem é Jesus? E a resposta é o Messias. E quase todos os milagres estão narrados na primeira parte do evangelho de Marcos, antes da profissão de fé de Pedro. E então, a finalidade é levar os discípulos a responder que lá Jesus é o Messias. Quem é Jesus? É o Messias. É Mateus. Quantos milagres vocês marcaram que são narrados em Mateus? Mais do que Marcos ou menos do que Marcos? Eu acho que mais, deve ser em torno de Mateus, em torno dos 19, 20. Acho que Mateus e Lucas são os que mais colocam, pelo que me vem na mente, Mateus e Lucas são os que mais trazem milagres. Só porque são evangelhos maiores do que Marcos? Não sei, mas eu sei que são os que mais trazem. Pelo que o João, eu sei que trazem alguns, são bem poucos. Não sei de ser quantos, uns cinco, oito, por ali. Então, vamos ver. Em Mateus, Jesus faz 19 milagres. Basicamente, os menos de Marcos e acrescentam mais um. E a finalidade, então, é mostrar que Jesus é o Deus conosco. Vocês recordam, no evangelho de Mateus, Jesus não vai para o céu, não, a mão do Espírito Santo, mas ele diz, eu estarei convosco. E a finalidade, então, é mostrar que Jesus está vivo, presente e atuante na comunidade. Jesus é o Deus conosco. E João? Vou deixar o Lucas para o fim. Quantos milagres Jesus faz em João? Quantos milagres são narrados em João? Mais do que Mateus ou menos do que Mateus? Menos? Também coloquei menos. Mas menos quantos? Por volta, menos que dez. Menos que dez. Alguém pegou um palpite? Eu acho que entre os seis. Então, quantos milagres Jesus faz em João? Zero. Nenhum. Porque em João, Jesus não faz milagres, mas faz sinais. Então, João é muito cuidadoso nisso. Jesus não faz milagre nenhum. Jesus faz sinais. E são sete sinais, ações de Jesus que os outros evangelistas chamariam de milagre, mas João não. Então, Jesus em João não faz milagre nenhum. Ah, mas por que isso? Bom, nós vamos ver na terceira temporada desse curso de Cristologia, quando a gente estudar o evangelho de João. Mas, por hora, vocês entendam isto. Ah, mas na minha Bíblia está escrito que Jesus fez milagre. Então, pegue lá, por exemplo, a tua Bíblia. João, capítulo 2, versículo 11. João 2, capítulo 11. Aliás, João 2, versículo 11. Veja o que está escrito lá. Deveria estar escrito assim. Este foi o primeiro sinal, ou este foi o início dos sinais de Jesus. Agora, se na tua Bíblia, por acaso, tiver escrito que este foi o primeiro milagre de Jesus, esta Bíblia está mal traduzida. Então, pegue uma caneta e risque a palavra milagre, quando você estiver lendo no teu evangelho de João, e estiver a palavra milagre, pegue uma caneta, risque milagre, escreva sinal. E falo isso para quem estiver com a Bíblia Ave Maria. A Bíblia Ave Maria tem este erro gravíssimo de tradução. Vamos dizer assim, o problema é que a Bíblia Ave Maria traduz o latim. Então, a Bíblia Ave Maria é uma tradução indireta. Traduz o francês, que traduziu o latim. Mas no grego, absolutamente, não aparece a palavra milagre. E sim, a palavra sinal. Mas por quê? Na terceira temporada do nosso curso de Cristologia. Hoje nós estamos falando de Lucas. E aí, então, vem a pergunta, quantos milagres Jesus faz em Lucas? Palpites? Bom, se Mateus fez 19 milagres, Lucas deve ter feito 20, porque uns 20 estão. Vai pela lógica? É, vou pela lógica. E se de repente a lógica é invertida, aí tem menos milagres do que Mateus? Capaz. Então, quantos milagres Jesus faz em Lucas? 20. Está vendo a lei de aí, o Sigolota? E por que Lucas conta milagres? Para mostrar que Jesus é o salvador, ou melhor, é a salvação encarnada. A salvação está aqui e agora. E, portanto, os milagres são indicativos desta salvação. Então, isso é muito importante. Vamos recordar, então, o seguinte. O que tem a ver os milagres com a salvação no Evangelho de Lucas? Então, no Evangelho de Lucas, o milagre é um ato salvador. Então, vocês vejam que... E aqui vem uma problemática com a palavra salvação e com o verbo salvar. Porque não, já falamos antes, ela não se refere a tirar as almas do purgatório. E não por simplesmente salvar dos pecados. Aliás, o próprio conceito de salvar dos pecados tem a ver também com salvar das consequências do pecado, que muitas vezes é o sofrimento e a doença. Então, o que acontece? Que tipo de milagre Jesus faz? Essa é a primeira coisa. Quando a gente quer estudar os milagres nos Evangelhos, mas em modo particular em Lucas, a primeira questão é saber que tipo de milagre. É uma cura? É um exorcismo? É uma ressuscitação? É um daqueles milagres sobre a natureza? E vamos recordar que a cura física ou mental, que na época eles não tinham essa diferença, eles não separavam doença física da doença mental, o pessoal está lá estrebuchando porque está tendo uma epilepsia, para eles é uma doença física. Ou, o que é pior, possessão demoníaca. Tudo está embolado. Nós é que separamos essas coisas, né? Mas a cura é designada pelo verbo salvar. E é por isso que algumas Bíblias traduzem a tua fé te curou e outras a tua fé te salvou. Porque, tanto quanto no Antigo Testamento, a palavra, ou melhor, o verbo salvar e o verbo libertar, e muitas vezes o verbo curar, são intercambiáveis. Então, Deus salvou o povo do Egito ou Deus libertou o povo do Egito. Deus me salvou, Deus me libertou, Deus me curou. Então, esses verbos são muitas vezes intercambiáveis. Vejam o que tem aí, como está na Bíblia de vocês, esses dois versículos aí. Lucas 7, 50. É lá a história da mulher que veio até a casa do fariseu. A história que a gente conhece. Lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com o cabelo, etc. Vejam o que Jesus diz para a mulher. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. A gente poderia dizer assim, a tua fé te libertou, a tua fé te perdoou, a tua fé te salvou. E lá no 17 e 19, a história, vejam só que coisa, a história 17 e 19, a história dos dez leprosos. Também a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E não a tua fé te curou. Ou seja, o conceito de salvar ou de salvação, nós é que fazemos essas distinções espiritual, físico, político. O mesmo verbo, a mesma palavra, nos escritos bíblicos, eles são intercambiáveis. Tanto que não existe uma clara distinção no hebraico entre salvar e libertar. Então, essa história de teologia da salvação e teologia da libertação é uma distinção nossa. Mas o vocabulário bíblico, ele está tudo embolado e está tudo certo. A salvação é tanto física como espiritual, é tanto política como econômica, como salvada a doença. Então, essa distinção do verbo salvar, que nós fazemos, ela no universo do vivo é muito escorregadia. Ela é muito, como dizemos assim, é muito tênue, nebulosa. Por quê? Porque o verbo, esses verbos aí, eles são aplicados nas mais diversas circunstâncias. Então, o filho do homem veio salvar, veio perdoar, veio curar, está tudo certo. Então, por isso, a tua fé te salvou. Vejam que, eu não sei como é que está, mas em algumas bíblias, para este episódio aí do leproso, algumas bíblias traduzem a tua fé te curou. Mas o texto grego diz a tua fé te salvou. Por quê? Porque os milagres, apesar de serem físicos, tem alguma coisa a ver com a salvação. E é isso que nós estamos estudando agora. O que tem a ver milagre com salvação? Partindo desse princípio, o verbo salvar, ele é ambíguo. Quer dizer, é a cura física ou é algo mais? Então, na verdade, não é tão simples assim. Porque a cura física é só sinal da verdadeira salvação. Ou seja, a cura física é uma antecipação, vamos dizer assim, da verdadeira salvação. A verdadeira salvação é vitória sobre o mal. Sobre tudo aquilo que destrói o ser humano. Em qualquer âmbito. Físico, político, econômico, espiritual. Tudo isso faz parte aí da salvação. E o milagre é só sinal da salvação. Por isso que depois João vai preferir a palavra sinal, não milagre. Mas isso é para a terceira temporada. O milagre é sinal da salvação. O que significa isso? Primeiro, ela é uma antecipação. Antecipação. Antecipa a salvação. Mas não é a salvação definitiva. E quando a gente observa o milagre, nós temos que entender assim, os milagres não são a salvação. E é outra confusão comum, né? Tem pessoas que confundem milagre com salvação. Os milagres não são a salvação. Assim como o milagre não prova que Deus existe, o milagre não prova que quem recebeu o milagre tem fé, o milagre não é a salvação. Por quê? Porque a salvação é Jesus. É isso que é importante. O milagre não é a salvação. O milagre não salva. Quem salva é Jesus, é Cristo. Consequência disso, e aqui que vem outra coisa que nós temos que entender, é o seguinte, os milagres, eles são ações poderosas, mas são limitadas, tanto na quantidade como na qualidade. Por que limitados na quantidade? Porque Jesus não curou todas as pessoas do mundo enquanto estava vivo. Curou algumas pessoas que estavam mais próximas dele. Então, o número de cegos que Jesus curou é extremamente limitado se comparado com o número de cegos na Judéia no tempo de Jesus. O número de leprosos que Jesus curou é extremamente limitado em relação à quantidade de leprosos que existia na época. Lembrando que lepra não é o que significa para nós hoje qualquer micose, coceira, câncer de pele, tudo isso era considerado leco. Então, o número de pessoas que tinham problemas na pele, comparado com aqueles que Jesus curou, é muito maior. Mas também são ações limitadas na qualidade. Por que limitadas na qualidade? Porque quem Jesus curou, voltou a ficar doente. Quem Jesus ressuscitou, voltou a morrer. Então, os milagres são ações limitadas, também na qualidade. Por que limitado na qualidade? Porque Jesus é o milagreiro meia boca? Não! Porque o milagre, ele é só antecipação da salvação, não é a salvação. Esse é o conceito que a gente tem que entender, né? Os milagres são antecipações imperfeitas e limitadas de outra coisa. Milagre não é a salvação, é apenas aperitivo, apenas tira gosto. Voltando, então, e para encerrar essa questão dos milagres. Os milagres não são a salvação. Por que? Em Lucas, o sinal mais eficaz da salvação não é o milagre. Recordem-se, o milagre não é a salvação, e portanto, o milagre é um sinal limitado, imperfeito da salvação. Para Lucas, o maior sinal, a melhor antecipação, o melhor reflexo da salvação, não são os milagres, mas sim a pregação do evangelho. E quando a gente pega ali, se Lucas 7, 22, é uma coisa bastante curiosa, porque lá tem uma discussão desta ação de Jesus num diálogo, breve diálogo de Jesus com os discípulos de João Batista. Lá, então, João Batista, por alguma razão, João Batista no evangelho de Lucas mereceria um estudo bastante específico, mas de qualquer forma, lá, João Batista vai me perguntar, mas é você que não tem que esperar, outro é você mesmo. E a resposta que Jesus dá, vão ver, vão contar para João o que vocês estão vendo, os cegos enxergam, os surdos ouvem, etc. E aí vem a coisa, e bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim. Quer dizer, o verdadeiro sinal da salvação em Lucas é a pregação de Jesus. Bem-aventurado quem não se escandaliza daquilo que Jesus ensina, daquele que não arruma uma desculpa e escapa. quando nós vamos lá para outro episódio, quando vão, alguém fala alguma coisa para Jesus, e Jesus usa o exemplo de Jonas, é muito interessante. Porque é um texto, é um diálogo breve, ou uma fala de Jesus breve, que aparece nos três evangelhos sinóticos, mas cada evangelista tem uma opinião diferente. por exemplo, Marcos 8, 12. Sempre sobre essa questão de Jonas. Marcos 8, 12, quando perguntam que sinal você oferece, etc. Marcos 8, 12, Jesus responde pura e simplesmente assim, nenhum sinal será dado a esta geração. Sinal nenhum. Que sinal você apresenta? Não apresenta sinal nenhum. No paralelo para esta questão lá, em Mateus, que o pessoal está pedindo um sinal, e Jesus vai falar do sinal de Jonas, Jesus diz assim, nenhum sinal será dado a ser o sinal de Jonas, que ficou três dias e três noites na barriga do grande peixe, da mesma maneira, o filho do homem ficará três dias e três noites na barriga da terra. Quer dizer, nesta fala de Jesus, em Mateus, o sinal é a ressurreição. mas quando nós falamos de Lucas, é outra coisa totalmente diferente, porque Jesus, a mesma coisa, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. E aí Jesus diz assim, porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem é um sinal para esta geração. E em Lucas, o sinal não é o fato de Jonas ter ficado na barriga do grande peixe três dias e três noites, mas na versão de Lucas, Jonas é um sinal por causa da sua pregação. Então, a própria pessoa de Jonas e a sua pregação foram sinais para os ninivitas. Então, vejam que não é uma questão de milagre. Ou seja, também no caso de Jesus, o sinal mais importante é a sua pregação, não é o milagre em si mesmo. É a pessoa de Jesus o que ele anuncia que é muito maior do que qualquer tipo de milagre que Jesus tenha feito. bom, ufa, tudo isso para ver aí estas questões, continuando a salvação que se manifesta nos milagres, mas que deve acontecer hoje. Peço a permissão para alargar um pouquinho mais, porque como eu falei no evangelho de Lucas, é impossível falar de Jesus sem falar do Espírito Santo e falar de igreja, porque como vimos, atos dos apóstolos, ou melhor, atos do Espírito Santo, é a igreja continuando aquilo que foi a história de Jesus no evangelho. Então, rapidamente, na obra de Lucas, a igreja tem dois nascimentos. no evangelho quando Jesus nomeia os doze. E em atos, aliás, depois do mistério morto, a ressurreição e vinda do Espírito Santo, que são três acontecimentos extremamente ligados, que estão no finzinho do evangelho e no início de atos dos apóstolos. Então, vejam como o fato de Lucas separar a história de Jesus. E depois da história da igreja, ele faz com que tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus antes, aconteça agora com a igreja. E por isso, é impossível falar de eclesiologia e de eclesiologia e pneumatologia sem envolver também cristologia, que é um repeteco. E o objetivo qual que é? Deixar claro que em atos dos apóstolos, Jesus é o senhor da igreja. É aquele que manda o Espírito e ele é o senhor da igreja. Agora, nós temos que levar em consideração o seguinte, Lucas nunca usa a palavra eclesia, igreja. Aparece em Mateus, aparece em algumas cartas paulinas, mas nunca no evangelho de Lucas. Não, Lucas prefere a palavra caminho. E o que que é esse caminho? É o caminho do Espírito Santo, é o Espírito age, é neste caminho que o Espírito age, melhor dizendo, e ele age nos profetas, em Jesus e nos discípulos. Então, o caminho de Jesus tinha sido o caminho dos profetas e agora é o caminho dos discípulos. São três etapas do mesmo caminho, mas também de vários personagens no evangelho e em Atos Apóstolos que recebem o Espírito. Quem são esses evangelhos, quem são esses personagens que agem pela ação do Espírito? nós temos uma lista grande. João Batista, Maria, Isabel, Zacarias, Simeão e o próprio Jesus. Isso para ficar só no evangelho. Quer dizer, nós temos uma lista enorme de pessoas que agem pelo Espírito. Cada um deles, o meu Espírito alegre em Deus, meu Salvador. o Espírito Senhor está sobre mim. Então, nós temos vários personagens. Em primeiro lugar, o caminho de Jesus é o caminho do Espírito. Por quê? Quem recebe esse Espírito torna-se o profeta da nova aliança. Ou seja, o caminho de Jesus é o caminho do Espírito, mas há também o caminho profético e o caminho apostólico. Não há diferença entre o caminho dos profetas e o caminho de Jesus e o caminho da igreja. É o mesmo caminho, apenas em momentos diferentes. E em lugares e circunstâncias em tempos diferentes, mas o caminho é o mesmo. Quem que pode entrar nesse caminho? Todos os homens, as mulheres e todas as nações e tempos é o universalismo de Lucas. Já começa lá no canto dos exércitos celestes, no capítulo 2 de Lucas, paz, não a paz de Roma, mas a paz de Deus aos homens amados por Deus. E não só para os judeus. Na própria genealogia de Jesus, que começa Jesus e vai para trás, vai até Adão. para toda a humanidade. Lá na apresentação de Jesus no templo, Simeão diz que Jesus é a luz para todas as nações. E nós temos, por exemplo, o samaritano misericordioso, eu acho abominável essa coisa de bom samaritano, isso está errado. não existe o bom samaritano, como se todos os outros fossem maus. Nós temos um samaritano que demonstrou misericórdia, porque os outros personagens não demonstraram. Mas, de novo, está vendo? Partindo do princípio de que os judeus desprezam os samaritanos, significa que até aquelas pessoas que os judeus desprezam, são também convidadas a fazer parte deste caminho. Então, é um caminho para todos, é o caminho de Jesus, é o caminho dos profetas, é o caminho dos discípulos. Todas as barreiras são quebradas. No caso, do lado bom samaritano, o amor supera todas as barreiras. E, como falei, o evangelho de Lucas e Atos Apóstolos nunca usa a palavra igreja, mas tem várias maneiras de falar da comunidade. Esta comunidade tem três características. É uma comunidade ou rede de comunidades, uma comunidade que nasceu do testemunho apostólico, está voltado para a fé no ressuscitado e animada pelo Espírito. Então, vejam, de novo, passa pela cristologia. Não é uma comunidade qualquer, uma comunidade de pessoas que fizeram a experiência do Cristo ressuscitado. E estes textos que nós temos ali, vocês podem conferir depois, estes textos vão mostrar exatamente isso. Uma comunidade que tem uma experiência no ressuscitado animada pelo Espírito. Continuando ainda a falar sobre igreja, o outro modo é a palavra rodós, preferida de Lucas. É usada seis vezes para falar dos cristãos. Essa palavra cristão significa aqueles que seguem o caminho do Senhor. É isso, pessoal, quem segue esse caminho. Então, temos textos de atos, que nunca, que nunca, essa palavra da igreja, mas usa a palavra caminho, que é também o caminho da salvação. Caminho do Senhor, caminho do Espírito, caminho dos profetas, caminho da salvação. Outra palavra para falar da igreja são cristianoi, ou cristianos, no grego, no singular, normalmente traduzido cristão. A palavra deriva de cristós, Cristo, ungido, e na etimologia popular, ela dizia que cristão quer dizer outro Cristo. No Novo Testamento ela é usada só três vezes, duas em atos, uma em Pedro. Todos os outros textos falam dos discípulos ou dos fiéis ou os crentes, como vocês preferirem. Como eu falei, no nosso linguajar nós falamos outro Cristo, mas originalmente ela significa adepto, partidário ou seguidor de Cristo. Assim como os partidários de Herodes são herodianos, os partidários de Cristo são os cristianos. que depois em português vai dar cristão. O termo é usado pela primeira vez em Antioquia, em Atos dos Apóstolos, e a partir dali a igreja começa a ter uma identidade. Então, deixou de ser os discípulos, aqueles partidários de Jesus e tal, passou a ter uma identidade própria, que antes não havia um termo para definir essas pessoas. Até porque no início os discípulos de Jesus eram vistos como partidários de uma seita judaica. Em Atos dos Apóstolos, a igreja começa a ter identidade própria, isso que é importante em Atos. Como eu falei, não é mais vista como uma seita judaica. Agora, além destas três palavras, eclesia, rodós, cristiano, há outras palavras que também são usadas para definir esse grupo aí. Por exemplo, os irmãos, os crentes ou fiéis, os discípulos, os santos. Paulo usa muitas palavras, os santos, os irmãos e os crentes ou fiéis. Significa que, como ainda estamos no início da igreja, não havia uma definição muito clara de como chamar essa turma. Estavam buscando um modo de definir. Mas o que é mais importante disso tudo é que a igreja está buscando a sua identidade, tentando se definir como aqueles que fizeram uma experiência do Cristo ressuscitado, e isso tem consequências para a vida. Consequência disso para a igreja em atos, a igreja não é uma realidade pronta. Nós temos vários relatos que vão mostrando como a igreja vai aprendendo com os próprios erros, inclusive. Para que o anúncio do evangelho seja eficaz, a igreja tem que se adaptar. Como? Alguns exemplos. Lá, no capítulo seis, tem a escolha do sete, que depois, normalmente são qualificados como diáconos, embora esse termo não seja muito adequado. Mas surgiu um problema que eles não tinham uma solução antes, solução criatividade, vamos nos adaptar. Paulo cria um problema enorme, porque ele acabou de aderir à igreja, está empolgado, achando que ele tem razão em tudo e o Espírito Santo fala diretamente com ele. Então, ele está tão empolgado e vai fazer bobagem, a tal ponto que a igreja de Jerusalém, para ficar em paz, precisa despachar Paulo de volta para Tarso, porque aí Paulo foi para Tarso e a igreja ficou em paz. Também, outro problema que não se sabia o que fazer com isso, é quando os pagãos começaram a entrar na igreja, que a princípio era vista como algo só por judeus. De repente, nós temos incircuncisos participando da igreja. E isso vai criar problemas com os judaizantes, que achavam que, para ser cristão, o primeiro tem que ser judeu. Então, nós vemos que a igreja teve que se adaptar várias vezes, para sobreviver tem que se adaptar, para se adaptar tem que sobreviver, diria Darwin. Então, para o evangelho ser eficaz, tem que se adaptar. E diante de um problema que ninguém tem a solução, resolvem fazer um concílio em Jerusalém para encontrar o caminho. um exemplo bastante interessante é essa escolha dos sete, porque esse pessoal foi eleito para servir às mesas, mais nada. E, de repente, nós vemos pelo menos dois que estão anunciando o evangelho fora. Eles não foram eleitos para isso. Eles não tinham que estar, como Estevam, batendo boca com os fariseus, é muito menos como Felipe batizando gente pelo caminho. Mas, olha que coisa curiosa, né? É uma demonstração o seguinte, que a igreja só cresceu, a igreja só avançou quando teve coragem de se arriscar, quando teve coragem de agir com criatividade. Os exemplos que eu falei Felipe que batiza lá o Eunuco e Estevam que vai bater boca e vai morrer apedrejado pelos fariseus. Mas a igreja só cresceu quando teve coragem de se arriscar, quando teve coragem de sair dos esquemas. Concluindo tudo isso, moral dessa história toda, o que a gente pode dizer? que a igreja só cresce quando vai além dos esquemas pré-estabelecidos. Ufa! Como vocês viram, está tudo embolado aí, eclesiologia, cristologia e pneumatologia na obra lucana. Lucas, Evangelho e Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de aproveitar esses minutos outros que faltam para rapidamente ver alguns complementos com as coisas curiosas da obra lucana, que está extremamente ligado, intimamente ligado com essas duas coisas. Primeira questão, complementos literários e teológicos. Guardem este conceito. Lucas, quando a gente cristica, mas Lucas, por que você escreveu desse jeito? Lucas, olha, Mateus falou de outra forma, Marcos escreveu de outra maneira, João, então, nem se fala. Lucas, olha para nós e repete isso aí. O livro é meu, eu escrevo do jeito que eu quero. Por quê? Duas coisas importantes, alguns artifícios literários de Lucas. Primeiro, Lucas tem a preocupação de fazer ver o invisível. quer dizer, Lucas foi o primeiro escritor a usar a realidade virtual, o primeiro autor cristão para usar a realidade virtual, para a gente entender o que está acontecendo. E a segunda é essa pergunta aí que depois nós vamos ter que responder, quem batizou Jesus. Vamos falar, em primeiro lugar, da arte de fazer ver o invisível. E, no evangelho de Lucas, o invisível, por exemplo, tem outras coisas que são a arte de fazer ver invisível, mas vamos falar aí do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está disfarçado de pomba e disfarçado de línguas de fogo. E com ele vem o episódio da glossolalia. Rapidamente. A finalidade disso, como já está escrito lá, é fazer ver o invisível, quer dizer, descrever de uma maneira sensível algo que é uma realidade interior, algo que não é palpável, realidade virtual, recorde-se disso. Ou seja, os relatos têm função teológica. Se aconteceu daquela maneira, é o que menos interessa. O que interessa é o que o autor quer mostrar com aquilo. Ou seja, não são reportagens, mas é uma apresentação figurada, realidade virtual, da fé da comunidade. Vamos ver lá. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo. Gente, é muito curioso, porque quando a gente lê lá no relato do batismo de Jesus, Marcos diz assim, o Espírito veio como pomba. Mateus diz, o Espírito veio como pomba. Lucas diz, o Espírito veio com corpo de pomba. Conseguem perceber a diferença? Mateus e Marcos, o Espírito veio como pomba. Lucas, o Espírito veio com corpo de pomba. Qual que é a diferença? nisso? Se eu digo para vocês, olha, eu briguei com meu vizinho aqui e ele veio para cima de mim como um leão, não é a mesma coisa que dizer, eu briguei com meu vizinho, ele veio para cima de mim com um corpo de leão. é muito diferente. Então, Lucas quer que a gente veja o invisível. Tem uma finalidade para isso, que é esta apresentação sensível de uma realidade exterior. E da mesma maneira, nessa mesma toada, a gente tem que entender lá as tais línguas de fogo em cima da cabeça dos discípulos, não vamos ficar imaginando que eles estavam com uma lamparina na cabeça, mas é apenas um modo de dizer que agora eles estão iluminados, fortalecidos, purificados, energizados para cumprir a missão, fazer ver o invisível. Nessa mesma toada, tem lá no evangelho, o outro título de Jesus no evangelho de Lucas é Jesus Pikachu. Jesus Pikachu. Vocês lembram daquele que assistiu? Quem não assistiu, pode assistir lá, como é o nome do desenho? O Pokémon? Que tem aquele bichinho lá que sai raio, né? Pikachu! E sai um raio dele. Da mesma maneira, Jesus quando faz o milagre, Lucas diz que Jesus é Pikachu, porque dele saía um raio, saía um poder que curava as pessoas. Fazer ver o invisível. Realidade virtual, modo de descrever de uma maneira sensível aquilo que a gente não vê e não sente. Então, primeira característica, o Espírito é apresentado desta forma. segundo característica, a ascensão, a própria ascensão de Jesus deve ser considerada assim, como um modo de falar da vitória do ressuscitado, a elevação do ressuscitado como sinal definitiva da vitória pascal. Outra coisa, o poder que sai de Jesus, olha aí, vocês podem ver, Jesus Pikachu, né? A salvação é invencível, sai um raio, um poder de Jesus aí, não sei que tipo de manifestação era, isso não descreve, apenas que um poder saía dele, como um relâmpago, alguma coisa assim, Jesus Pikachu, que cura a todos, né? Enquanto em João, Jesus só de mentalizar, o servo está lá na casa do Jairo e Jesus só de mentalizar, o cara lá a 200 quilômetros de distância já fica curado, aqui não, em Lucas precisa mandar um raio para curar a pessoa. E as próprias aparições do ressuscitado são também formas de fazer ver o invisível, quer dizer, nos momentos críticos Jesus aparece para a comunidade. Nos momentos críticos Jesus se manifesta vivo, presente e atuante na comunidade. Então, esta característica de Lucas, que vejam que invade a cristologia, fazer ver o invisível, realidade virtual que manifesta algo que de outra maneira a gente não enxergaria, que a gente sabe que está lá, mas que não enxerga. E aí, então, esta pergunta, quem batizou o senhor JC? Quem batizou Jesus? Escrevam aí, se você está assistindo a gravação, escreva. Se você não está, escreva também. quem batizou Jesus? Algum palpite? Estou olhando aqui a cara dos participantes presencialmente, não estão assim. Eu estou com vontade de falar que é João Batista, mas tenho medo de errar. Vamos ver essa parada aí. Quem batizou Jesus? Recordem-se, o evangelho é meu, diz Lucas, o evangelho é meu, escrevo do jeito que eu quero. Olha só, nós temos que ler com atenção redobrada, por quê? Lucas 3, 20 e 22, é muito diferente de Marcos, é muito diferente, extremamente diferente de Mateus. Além de Lucas, tem aquela questão que o Espírito veio com o corpo de pomba, em forma corpórea como pomba, é muito diferente. os detalhes dos três evangelhos são diferentes. O que nós temos que ler é Lucas 3, 18 a 20. Quem que pode ler pra nós Lucas 3, 18 a 20? Quem não leu nada hoje? E com muitas palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o Tretarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. ainda continua? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. quando a gente lê a partir do versículo 21, não aparece o nome de João. Todo o povo estava sendo batizado e Jesus também foi. Estava lá um mutirão de batismo, uma desobriga, ou não sei como, chegou um missionário lá e fez lá uma fila para batizar, então Jesus entrou na fila e foi batizado. Mas quem batizou Jesus? Jesus? no evangelho de Marcos, peguem lá Marcos 1, está explícito, em Marcos está explícito, né? Jesus veio de Nazaré da Galilé e foi batizado por João, sem Marcos. Em Mateus também, Jesus veio, foi até João e tem aquele discípulo, aquele diálogo, aliás, que a gente não sabe onde Mateus arrumou. eu é que devia ser batizado por você, você vem a minha, mas deixa para lá porque tem gente tem que cumprir a lei e Jesus foi batizado por João. Você é Mateus? Quando a gente chega a Lucas, todo mundo está sendo batizado, Jesus entrou na fila, foi batizado também e veio o Espírito com corpo de pomba. E cadê João? Porque aí, quando Jesus foi batizado, João não aparece? Porque quando Jesus foi batizado, João já estava vendo o sol nascer quadrado, já estava na cadeia. Então, no evangelho de Lucas, quem batizou Jesus, a gente não sabe, a gente sabe quem não batizou, João. Porque quando Jesus foi batizado, João já estava na cadeia. A menos que Jesus tenha chegado lá perto da que a fila de batizamento aí era perto da janela da cadeia, e João lá, de alguma maneira, jogava água, sabe-se lá que líquido, para batizar o povo na janela, mas acho que não era esse o caso, porque o batismo era feito no Rio Jordão. Então, quer dizer que no evangelho de Lucas, quem batiza Jesus não é João, porque João já está na cadeia. Agora, a coisa não para aí, tá bom? Por quê? Como falei, nos detalhes de Lucas, na cena do batismo João não está lá, Jesus é batizado, não diz porquê, e aí, a ordem dos acontecimentos. Primeiro João vai para a cadeia, depois Jesus é batizado. Por quê? E aí vem teologia de Lucas. Primeiro que o relato não é histórico, mas é teológico, e aí vem a preocupação de Lucas com João, João é o último profeta. E se a gente recordar daquelas três etapas da história lucana, de como Lucas enxerga a história, Jesus pertence à segunda etapa da história. João pertence ainda à primeira etapa, João último profeta, mas aí vem o problema, é cedo para matar João. Para iniciar a segunda etapa da história da salvação, o tempo de Jesus, tem que acabar com o tempo dos profetas, mas ainda é cedo para matar João. Qual solução Lucas arruma, põe João trancafiado no chilindró, fechou lá o último profeta, pronto, pode soltar Jesus que agora tem espaço para ele, né? Primeira etapa, antiga aliança, antigo testamento, encerrou com João, já está vivo ainda, mas já está trancafiado, pronto, pode soltar Jesus agora e o espírito para iniciar a segunda etapa, a nova aliança que a gente costuma chamar de novo testamento. Como eu falei, é cedo matar João, mas já prendendo, já resolve, já está solucionado. Agora, notar o seguinte ainda, Lucas, curiosamente, não narra a decapitação de João, outro episódio que o Lucas não narra, ele faz Herodes pensar, ah, esse aí, quem que será? porque João não matei, decapitei João, o Herodes Agripa, né? Mas, e esse aí, quem que é? Então, João, Lucas, além de colocar João na cadeia mais cedo, antes de batizar Jesus, ainda não narra apenas na notícia que João foi decapitado, mas a coisa não termina aí, tá? Preste atenção, que coisa curiosa, ó, o evangelho de João é ainda pior, porque no evangelho de João, vejam lá que tem em João 1, 29, 34, se alguém aí ficou assustado que no evangelho de Lucas não é João Batista quem batiza Jesus, não é deixa um pouco do espanto, do susto e da como é que fala, do arregalamento do zóio para João porque lá em João capítulo 1, versículo 29 e em diante quem não lê nada pode ler para nós João capítulo 1 de 29 a 34 eu já li mas posso vamos lá no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é este a favor de quem eu disse após mim vem um varão que tem a primazia porque já existia antes de mim eu mesmo não conhecia mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim por isso batizando com água e João testemunhou dizendo viu o espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele eu não conhecia aquele porém que me enviou a batizar com água me disse aquele sobre quem vires descer e pousar o espírito esse é o que batiza com o espírito santo pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o filho de Deus então o que que esse texto está dizendo aí em primeiro lugar preste atenção Jesus também não é batizado por João no evangelho de João evangelista Jesus não é batizado por João Batista e pra falar a verdade Jesus nem mesmo é batizado Jesus é batizado em Mateus Marcos e Lucas mas no evangelho quarto evangelho Jesus nem batizado é o texto diz assim João está dizendo olha eu vim batizar e quem me mandou batizar disse o seguinte ó você não sabe quem é mas eu vou te dar dica hora que esse cara aparecer eu vou mandar o meu espírito pousar em cima dele como se fosse o cursor do mouse né como se fosse aqui o cursor do mouse e a hora que apareceu o cursor do mouse na cabeça dele você pode clicar que você sabe que é ele quem batiza com o espírito santo e com o corpo quer dizer João está dizendo o seguinte que ele o evangelho de João está dizendo que João Batista não batizou Jesus e nem sabia que Jesus era e Jesus também não foi batizado no evangelho de João agora por que isso por que no evangelho de João João não sabe quem é Jesus Jesus nem é batizado por que isso se quiserem saber participem da quarta da terceira temporada do nosso curso que provavelmente vai ser em agosto para a gente continuar esta perambulação aí pelas cristologias do novo testamento e com isso nós encerramos a nossa a segunda temporada o segundo módulo com os evangelhos sinóticos e atos dos apóstolos espero que tenha sido suficientemente claro para quem deseja a carga horária sem nota quem não precisa de nota deseja a carga horária é só solicitar lá com a com a Lilia se precisar de um crédito de uma nota então vou ter que fazer uma provinha assim que o tempo permitir eu vou elaborar lá umas questões para colocar no mundo mas se precisar somente da carga horária para completar créditos na escola não precisar de nota basta solicitar lá na Eagle e depois a escola envia tanto para o primeiro como para o segundo módulo